Aqui a chave, beleza, tu a chave ligou, aí você catraca na setinha aí, isso, tem que deixar na posição 15, isso, na última, aí mais uma, mais uma, aí vai lá no zerinho e segura, até apitar. A setinha escolha e confirma, né, apitou, aí você aperta o livrinho branco para baixo, aí agora você navega na setinha, aí tem todas as informações, você no caso vai resetar, você vai usar essa de novo, clica uma vez no zero lá, aí você entrou, aí com o mais e o menos do volante agora, você escolheu, por exemplo, você escolheu o que você queria, que no caso é o primeiro mesmo, setinha para frente é o confirma agora, isso, agora você navega, mais e menos aqui também, mais e menos, isso, 51, aí é o que você quer, confirma de novo, confirma de novo, aqui em cima, confirmou, agora você deseja confirmar, você vai segurar, 3 segundos, confirmou, aí você, nossa, é o horror dessa bagaça aqui, vou tentar marcar aqui, pronto, vai fazer o... Obrigado.